Oi todo mundo! Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Desculpa essa cara de sono, este cabelo amassado. Eu estava dizendo um cochilo. O cochilo da beleza. E pelo que vocês estão vendo, não adiantou muito. E gente, seguinte, já quero começar o Jornal Nacional de hoje falando sobre uma coisa que tipo assim, me deixou meio punk hoje. Quem me acompanha no Instagram já meio que sabe o que foi, né? Seguinte, os meninos da 5 Seconds of Summer estão vindo pro Brasil e aí a gravadora Universal Music, né, resolveu pegar alguns influenciadores aí e dar uns meetings pra eles, né, dar uns ingressos de show e também fazer sorteio aí com os seguidores dele. Beleza, eu não critico, né, enfim. Os influenciadores estão aí pra isso, eles recebem pra isso, ok. Só que eu sempre fico triste porque as gravadoras aqui no Brasil elas estão cagando e andando pra os FCs, pras pessoas que estão, né, diariamente divulgando e ajudando aí as bandas, né? Quantos fãs, né, quantas pessoas estão por trás, muitas vezes, desses FCs e não recebem nenhum crédito por isso. Então eu ia pedir, gente, encarecidamente a vocês, né, tanto no Instagram quanto no Twitter, para irem lá no Twitter, né, a barra, marcarem lá o arroba da Universal Music, né, arroba o Music Brasil e pedirem a eles pra levarem, né, o pessoal do arroba site 5 Seconds of Summer, né, BR. Eu super amo os meninos da 5 Seconds of Summer, seria tipo uma realização de sonho também, poder conhecê-los. Eu acho que se eu abraçasse o Callum, bicho, pra eu saltar, ia dar um problema, ia dar um B.O., ia ter que ir na delegacia pra poder me desligar do Callum, né? Mas, assim, infelizmente eu não vou pro show, infelizmente não vou pra Meet, não vou pra nada. Mas, sério, eu ficaria muito feliz de, pelo menos, saber que pessoas, né, que são tão fãs e, assim, ajudam até outros fãs, porque é isso que esses FCs fazem. Eu mesmo, enfim, não sei inglês direito e sempre vou lá na página deles e vejo, né, as traduções das coisas, das entrevistas e tudo mais. Então, eu ficaria feliz em, ao menos, me sentir representado por alguém lá no show, ou por alguém no Meet, né? Não vou ficar frustrado em não ir e ainda ver um monte de gente que nem fã é dos meninos. Por falar em ser fã, gente, vocês viram que a LG tá lançando um aparelho aí, acho que é o LG G7, e aí chamou os meninos do BTS pra fazer o negócio da propaganda. E aí eu fiquei meio, meu Deus do céu, eu quero esse aparelho. Vocês viram a propaganda, bicho? Tem os meninos, tem o celular, tem eles tirando foto, tem risadas, tem rostos maravilhosos, tem peles maravilhosas, pessoas maravilhosas que são. Mas aí, gente, vem comigo. Eu vou vir aqui, gente, pesquisar a LG G7. Vamos ver isso aqui. Quanto é que tá este aparelho, LG? Como é que vocês estão fazendo isso comigo, bicho? Vamos ver aqui. Smartphone LG. Muito caro, já vi aqui um negócio muito caro. Vamos ver. Vamos ver os preços, os preços. Muito caro, pipipipopop, 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 pipipopop, 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 pipopopop. 2.970 reais. Em torno, ou seja, vai vir mais caro do que isso. LG, como é que eu vou comprar um aparelho desse, querida? Eu fico indignado, gente, porque assim, a gente é pobre, mas a gente tinha que ter um mínimo de dignidade. Quer dizer, o mínimo, o mínimo que se espera é que a gente tivesse o quê? Um aparelho desse. O LG G7. Não é versão ainda do BTS. Deve vir alguma coisa do BTS dentro. Por esse valor, você tem que vir o NaJum dentro, bicho. São 3 mil reais o LG. Tá vindo o NaJum dentro? Eu vou comprar. Eu vou vender meu rim, mas eu compro. Se bem, gente, que verdade seja dita, né? 3 mil reais no aparelho desse deve ser maravilhoso com ou sem NaJum. Mas assim, vamos pegar a nossa listinha e colocar aí o LG G7 na listinha de coisas que nós nunca vamos ter? Check. E o bolinho Liam Payne hoje tava aí no Good Moon in America, se apresentou aí várias músicas, tava com o J Balvin, não sei falar o nome dele, mas é isso mesmo. E postou várias histórias, foram várias fotos, eu fiquei sedento, pontada na barriga, que é o ultra imaginário que vocês sabem. E aí, bicho, ele disse que o álbum dele sairia em setembro. Sim, setembro. E você sabe o que é que vai ter setembro? O evento do ano. No caso, meu aniversário. E o aniversário do canal também. Então assim, Liam, você está querendo me dar este presente, não é mesmo? Com certeza, gente. Com certeza o Liam. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. E pode falar em aniversário, hoje é aniversário da Anaí. E a Dulce Maria. Ô, gente, eu vi, foi lindo. Tirei até print. Ela desejando um feliz cumpleaños, porque é espanhol, não é feliz aniversário. E não é happy birthday, que não é inglês. Ah, e as outras línguas, eu já não sei, porque tem um limite, o supletivo não alcançou. Então são três línguas apenas que eu sei o feliz aniversário. É, três línguas. E a vigésima nona palavra para o sorteio do álbum da Camila Cabello é justiça. Sim, justiça divina, porque, né, a gente precisa de justiça aí com essas gravadoras brasileiras que não ajudam os F6. E, gente, é o seguinte, olha o B.O. Sabe o show da Hells que vai acontecer aqui em junho? A Lauren vai vir, tava aí, venderam os ingressos, midi, tudo muito caro, agora, gente, 50% de desconto pra quem comprar agora. E aí, o pessoal tá falando, o flop chega pra todos? O que acontece é que, né, não venderam os ingressos e agora estão fazendo promoções, né? Eu não vejo como um completo flop. Por quê? Até Katy Perry também, né, teve dificuldade de vender os ingressos. Todos esses shows muito caros e tal, aqui no Brasil, a gente sabe como é, não é? Meu Deus do céu, a gente tá passando por crises. Ô, o artista, a gente passamos por crise, né? A gente não tá indo nem pra pista do lado de trás. A gente imagina comprar ingressos mais caros. Katy Perry, pô, pelo nome e pela estrutura do show, a gente até entende o preço. Mas com certeza o show da Health, ele não é grandes estruturas e performáticos e pipipipopopó. É aquele show comum, aquele negócio básico e tal. Então assim, gente, eu meio que não vou dizer nada, mas já dizendo alguma coisa. O pior, sabe o que é? É que se tivessem, né, desde o início, colocado um preço justo, né, um preço acessível pra galera, não estaria acontecendo isso agora, né? Aí agora acontece isso e quem pagou mais caro fica com. Vou até fazer assim com as minhas mãozinhas. pra ficar como agora. Então assim, gente, força ícones. Eu não vou, né, pro show da Health. Eu queria muito ir pro Mitch pra poder, né, abraçar a Lauren. Mas assim, não vou por questões... Vou dizer financeiras. É, financeiras, é a única questão. Mas assim, não vou mentir a vocês. Se eu tivesse um dinheiro, ah, Luiz, tem esse dinheiro aqui pra você ir pro show agora. O que estivesse falando agora. Eu, infelizmente, mesmo assim, eu não iria. Entendeu? Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de conhecer a Lauren, né, graças a mim, na Cabello. E eu já tô mais conformado. Já fui pro show, né, já fui pra... É, dois shows de Fifth Harmony, mas a outra, a outra resolveu vir com drogas. E aí eu não vi a Lauren no outro show. Mas enfim, é... eu iria pra Five Seconds of Summer, eu iria pro Naio, sei lá, Harry, mas enfim, também, mesmo que eu tivesse com dinheiro agora, eu ia escolher outro show. E aí, na primeira do dia de hoje, gente, vai ficar com o nosso bolinho Allie Broke, que postou aí, mudou as fotos tudo. Mudou as fotos de capa, mudou as fotos dos perfis, mudou tudo. E o Cone faz assim, tira 30 fotos, 40 fotos ficaram bonitas. No meu caso, é o contrário, eu tiro 30 fotos, uma sai mais ou menos, eu edito, faço os efeitos, fica legalzinha, aí eu posto. Ah, Fluminense, eu não gostei do Naio, do dia de hoje, pipipi, papapá, pipipi, papapá, sou imbonda. O que eu posso fazer se você não gostou, meu mel? Não tá gostando, não me processa. Vai ciscar em outro galinheiro, pipipipipopó. Mas agora, eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acham de tudo isso, comenta aqui embaixo, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, jabou!